Aqui no Nascimento, Zona Noreste de Santos, a gente tem uma piscina muito boa para palo aquático, inclusive é a única piscina pública do Brasil que dá aula de palo aquático. Então a gente abre as portas para a molecadinha, tanto menino quanto menina, para virem treinar, conhecer a modalidade. Inclusive a gente tem 11 alunos já jogando no Internacional de regatas, que já jogam campeonato paulista, brasileiro, quem sabe uma seleção e umas Olimpíadas lá para frente. Eu comecei aqui no Nascimento há um ano e em pouco tempo, em três meses, eu fui no Internacional de regatas. Eu disputei paulista, brasileiro e pretendo disputar paulista, brasileiro de novo esse ano. Tem muita gente que em casa fala, ah, não tem oportunidade, não tem o dinheiro para fazer um polo aquático. E aqui no Nascimento é só ter força de vontade em fazer um polo aquático, fazer uma natação, uma hidroginástica. E é muito simples, é só pegar o RG, sua carteirinha, uma foto 3x4 e um documento que a médica faz para a assinatura. Aí faz a carteirinha e pode treinar qualquer tipo de modalidade.